Música Olá minha Paraíba, muito boa tarde, sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, dia de jogo da seleção brasileira, terceiro jogo da seleção brasileira, que já está classificada aí para as próximas fases da Copa do Mundo, mas a gente segue na programação da sua TV Arapuã, trazendo política. Hoje a gente vai conversar com o deputado reeleito, Inácio Falcão, que já entrou em campo também e está querendo fazer a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Inácio Falcão. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rei de Verdade. Boa tarde Luiz, boa tarde a todos vocês telespectadores que nos assistem nessa tarde. Estamos aqui para que a gente possa debater e interagir juntamente com você Luiz e com o povo da Paraíba, mostrando a realidade e as caminhadas do deputado Inácio Falcão através da Assembleia Legislativa. Deputado, só para a gente situar mais para o nosso telespectador, você está entrando no seu terceiro mandato, é isso? Reeleito aí para o terceiro mandato, você tem uma base política de atuação especialmente notadamente em Campina Grande e região e está entrando aí para esse terceiro mandato. Por que você resolveu entrar para esse terceiro mandato colocando o seu nome à disposição nessa disputa pela presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba? Olha Luiz, eu coloquei meu nome à disposição, isso foi um desejo de um grupo de deputados que foi eleito e reeleito com um desejo e um sentimento de alternância de poder. Muitos deputados ligavam para mim, conversavam comigo e perguntavam se não tinha opção para votar a presidente. Eu disse, não, eu sou uma das opções. Eu coloco meu nome à disposição. Daí então, chegou outros candidatos, colocando o nome à disposição, com a mesma ideologia, com a mesma bandeira de alternância de poder. Nós precisamos alternar a gestão, nós precisamos ter alternância de poder para que a gente possa, de fato, conhecer nova direção, nova gestão, nova forma de administrar. O histórico da Assembleia não estava apontando para essa alternância, das últimas mandatos de presidente. Olha Luiz, eu entrei na Assembleia, eu só conheci até os dois presidentes da Assembleia. Um, o atual, e o outro, Gervásio, que foi presidente da Assembleia. Em oito anos? Em oito anos de mandato. Então, nós precisamos enxergar, de fato, e de direito, uma nova direção, uma nova formalidade, uma formatação real e legítima, para que os 36 deputados possam ter, realmente, de fato, conhecer um novo presidente, uma nova forma de administrar a Casa de Deputados Pessoa. Por esse motivo que eu coloquei meu nome à disposição, para mostrar aos 36 deputados que, de fato, nós queremos mudar a nomenclatura de administração da Casa de Deputados Pessoa. Nós precisamos trazer o povo para dentro da Casa de Deputados Pessoa. E não estava assim durante as gestões do atual presidente Adriano Galdino? Olha, esse mandato que estamos encerrando agora, dia 31 de janeiro, eu não presenciei sequer uma sessão itinerante. Ou seja, a Assembleia ir para perto do povo, ir nos municípios, escutar os problemas, ouvir a população, os problemas da tua cidade, trazer para dentro da Casa de Deputados Pessoa. A pandemia da Covid foi uma justificativa para isso? Pode ter sido nos dois primeiros anos, mas esses dois últimos anos que estamos encerrando esse mandato, não. Nós já estamos realizando sessões presenciais, já estamos recebendo algumas pessoas que circulam nos corredores da Assembleia Legislativa, já temos pessoas adentrando nos gabinetes dos deputados. E por que não o poder legislativo e a tua cidade, a teu município, escutar o problema do teu município e trazer o teu problema para uma discussão com os 36 deputados e levando para o poder executivo, para o poder executivo executar aquele problema, ora citado e ora reivindicado pela população daquele município. Ou seja, você está propondo, para além de melhorias internas, você está propondo uma outra postura da Assembleia para com o povo, para que o povo tenha um retorno diferenciado. Isso, nós precisamos de transparência também dentro da Assembleia. Os recursos que são destinados pelo DODécimo, nós precisamos saber onde está sendo investido, nós precisamos ter um portal de transparência, onde toda a população paraibana acompanhe os gastos dos impostos que estamos pagando, porque o nosso salário é pago com o dinheiro do povo, o nosso salário é pago com o dinheiro dos impostos, que são descontados no quilo de alimentos que você vai para um supermercado comprar. Então, nós precisamos de uma Assembleia, ela mais aberta, mais harmônica e, acima de tudo, transparente, para que a população possa acompanhar, para e passo, o seu deputado. Agora, deputado Inácio Falcão, a gente está acompanhando e acompanha todos os dias o noticiário político, a informação que se tem é que essa disputa da presidência já estaria resolvida. O Partido Republicanos, que é o partido que tem o maior número de deputados na Assembleia, já teria definido que os quatro anos seguintes serão de indicações do Republicanos. O atual presidente Adriano Galdino no segundo bienio e, para o primeiro bienio, uma disputa interna de partido de Republicanos entre o Wilson Filho e Branco Mendes, todos já estiveram aqui, inclusive, reafirmando isso que eu estou dizendo. Ou seja, e eles já teriam 27 nomes numa lista dos 36 deputados. Está resolvida, então, a parada em favor dos republicanos. O senhor não vê assim? Se for nessa modalidade, estaria sido resolvida. Mas nós temos 16 assinaturas. Então, os números não batem. Dá mais do que 36, 27... Dá mais de 40 deputados. Nós só temos 36 assentos. Ou seja, o sentimento da maioria dos deputados, os reeleitos e os eleitos, é de alternância de poder. Ah, se divulgam que tem lista assinada por lá do ar. Ah, a lista de cicrando tem tantos candidatos. Mas eu tenho sempre dito, meus amigos, que lista não é voto. O que a gente vai computar é o voto na urna no dia 1º de fevereiro, 2023. Mas não é um compromisso? Tem ali um compromisso? Ou é o quê? É por educação? É por... É por respeito. Por educação. Por um sentimento de não querer criar um problema. Já na entrada dos deputados que foram eleitos. Não criar um problema com os deputados que foram reeleitos com a atual presidência. Eu posso citar um exemplo aqui, bem prático, Luiz Torres, de toda a população paraibana, toda a imprensa paraibana. Vai lembrar o que eu vou falar aqui para você. Quando eu entrei na Assembleia, o presidente da Assembleia era Ricardo Marcelo. Recebimos Ricardo Marcelo em Cantina Grande, conversei demoradamente com ele, para que ele me convidasse para integrar a sua equipe de gestão na nova eleição de Ricardo Marcelo. E naquela época ele me apresentava uma relação de 25 assinaturas. Já estava consolidado com 25 assinaturas. Quem foi o presidente na época? Adriano Galdino. Vamos mais para a próxima. No meu segundo mandato, eleição de presidência de mesa novamente. Primeiro candidato ao primeiro bienio. Adriano Galdino. 36 assinaturas. Foi eleito com 36 votos. Unanimidade no primeiro bienio. Segundo bienio. É quase bezerra. 36 assinaturas para votar em Evas Bezerra. Mas não deu Evas Bezerra. Quem foi o presidente? Adriano Galdino. Então, lista, assinatura de lista, e nada nesse momento, não significa nada. O que vai significar para frente é o voto no dia, porque o voto é secreto. O voto é na urna. Então, vamos computar e vamos levar o desejo da maioria dos deputados em alternância de poder dentro da casa das pessoas. Deputado, o presidente Adriano Galdino, o deputado Filipe Leitão, inclusive, que esteve aqui essa semana, disse o seguinte. Olha, Adriano já está com tantos nomes de apoio que a gente está até freando, não quer mais. Porque os acordos que foram feitos não dá para mais. O senhor tem receio de que essa empreitada dê errado? O senhor seja retaliado por eventual presidência ou mandato de outros candidatos? O senhor já está sendo retaliado agora e corre o risco de ser retaliado na frente diante de algum eventual insucesso? Olha, Luiz, eu acredito que toda competição, ela tem um risco. Toda candidatura, ela tem um risco. Eu não tenho medo de retaliação, porque nós estamos construindo algo de inovador para os 36 deputados. Inclusive, eu estou tentando abrir um diálogo com o presidente Adriano Galdino para que a gente pudesse trocar ideias da próxima gestão, trocar ideias da nova direção, não só com ele, mas com tantos outros que colocaram o nome na mesa para ser candidato a presidente. É importante, é salutar para que a gente possa dialogar para uma construção de uma gestão nova que a Casa de Deputados de Pessoa vai apresentar no dia 1º de fevereiro de 2023. Essa lista de vocês é mais uma lista de base governista ou de deputados da oposição? Não, a nossa lista, ela tem candidatos da oposição e tem candidatos da base do governo. Claro, eu sou da base do governo. Eduardo Carneiro é da base do governo. Galego de Souza é da base do governo. E tantos outros nomes... Mas é plural. É plural. Assim como a... Nós vamos fazer uma eleição eclética onde a gente possa contemplar todos os 36 deputados dentro de uma gestão promissora e, acima de tudo, transparente para os 36 deputados. Essa disputa pode rachar a base do governador João? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eleição da mesa diretora da Casa de Deputados de Pessoa, ou de câmeras, ou de assembleias, do Congresso Nacional, Isso não depende de rachadura ou de fissura dentro da gestão do governo que você ora defende. Ou de uma linha de oposição. Não, nós estamos lutando e levando e levantando uma bandeira de uma nova gestão, de uma modalidade diferenciada de governar a assembleia. Nós precisamos de uma assembleia onde a gente possa ter harmonia entre os poderes. O poder legislativo, o poder executivo, o próprio poder judiciário, Tribunal de Contas e tantos outros, outras instituições, que dependem da estrutura governamental dentro do governo do Estado. Então, nós estamos abrindo o diálogo com todas essas esferas que dependem do governo do Estado. Nós queremos ser um presidente onde a gente possa ter o diálogo aberto, não só com os poderes, mas, acima de tudo, com a população dentro da Casa do Povo, que é a Casa de Deputados de Pessoa. Deputado, como é que você está avaliando e classificando a postura do governador João Azevedo nessa disputa? Você acha que ele está certo em ficar olhando ali na arquibancada? Ou você acha que o governador deveria interferir, interferir melhor para poder apaziguar a base aí em favor das suas pretensões? Olha, Luiz, eu tenho sempre dito que os poderes são independentes. Nós estamos na luta de uma construção de uma nova gestão dentro do poder legislativo. O governador João Azevedo, com muita maestria, com muita transparência, faz uma gestão muito boa através do poder executivo. É um poder diferenciado. Nós temos aí o poder judiciário, que também tem lá os seus representantes legais, que vem fazendo uma forma de gerenciar o poder judiciário de uma forma muito sustentável e, acima de tudo, muito transparente. Então, são poderes que têm as suas decisões independentes. O governador João Azevedo, eu tenho a certeza que ele já tem dito, até através da imprensa, que não vai intervir nas decisões da escolha do candidato a presidente da Assembleia. Ele tem dito isso. Você acha que é a postura correta? Eu acho que é corretíssima demais. Agora, deputado, os republicanos, o partido, eles alegam que houve um acordo no segundo turno para que João Azevedo defendesse a indicação deles para a presidência da Assembleia. Eles alegam que o PSB já é governo, que o progressista é vice-governador e, enfim, que eles teriam, de fato, o direito adquirido, sobretudo no segundo turno, no acordo, de presidir a Assembleia. Olha, eu não presenciei esse acordo, eu não ouvi do próprio governador esse acordo, mas, de antemão, os compromissos que o republicano teve na campanha do governador, a nossa federação também teve. PCdoB, PT e TV. Nós tivemos o mesmo compromisso de ajudar, de apoiar, de caminhar junto, de levar a proposta do governo a todos os municípios do estado da Paraíba, principalmente nos grandes centros, como o João Pessoa e Campina Grande. Então, se for analisar por esse aspecto de compromisso que o partido foi correto e leal com o governador, a nossa federação também foi. Ou seja, quer dizer, todos os 36 deputados que foram eleitos e reeleitos na Casa de Deputados da Pessoa poderá colocar o seu nome para concorrer. Quem é votado tem o direito de ser votado, de votar. Quem vota tem o direito de ser votado. Portanto, os 36 poderá ser candidatos. Ou seja, ganha quem tiver o maior número de votos. Essa é a minha opinião. O Republicanos está ali já numa disputa para ver quem eles indicam para o primeiro bienio, entre Branco Mendes e Wilson Filho. Mas, diante desse impasse, eles até já admitiram, pelo menos o deputado Filipe Leitão, que se pode abrir no primeiro bienio a vaga para que nomes de outros partidos, de outros agrupamentos, possam também ser indicados. Vocês abririam mão e fariam um grande acordão se o primeiro bienio fosse liberado aí para quem está fora dessa lista de Adriano Galdino? Essa mesma pergunta, Luiz, eu faria ao grupo do Republicano. Qual seria a proposta? Nós somos o diário. Nós estamos construindo algo de inovador. Nós estamos procurando alternância de poder. Nós estamos levando algo que seja importante para todas as pessoas que possam depender da Assembleia. como a comunicação institucional da Assembleia, que há mais de 90 dias que não recebe da Assembleia. Nós queremos uma Assembleia mais justa, em que, acima de tudo, que cumpra os compromissos assumidos com os fornecedores daquela casa. Então, nós precisamos de ter, abrir um diálogo, não só com o Republicano, mas para todos os partidos que têm assento naquela casa. nós precisamos de construir algo que seja presente na vida de todas as pessoas que precisam daquela instituição funcionária. Essa é a nossa proposta. É essa forma de poder governar e, acima de tudo, ter transparência de tudo que nós estamos executando na Assembleia Legislativa. E o que é mais importante? A forma de interagir com os poderes. dialogando, tendo acessibilidade para que a gente possa conversar com todos, principalmente com o pessoal da imprensa, aquele pequeno fornecedor que fornece lá o café pequeno, o copo descartável, enfim, todos os fornecedores daquela casa é uma prática do presidente, aquele que for sentar na próxima presidência, que venha, de fato, abrir o diálogo com todos os fornecedores. E, acima de tudo, com o sindicato dos funcionários daquela casa. É importante a gente abrir um diálogo com o sindicato. É importante que a gente possa receber todos os prestadores de serviço daquela casa, os funcionários efetivos, conversar um a um e mostrar que vamos fazer uma gestão diferenciada com o assento de Inácio Falcão na presidência da Assembleia. Então, para resumir, vocês mantêm essa intenção, mantêm essa candidatura, a sua para o primeiro bienio, a de Eduardo Carneiro para o segundo bienio. É o inverso. É o inverso. A sua para o primeiro bienio. Não, Eduardo para o primeiro. Eduardo para o primeiro bienio e a sua para o segundo bienio. Vocês mantêm essa candidatura. E vocês têm conversado com deputados que publicamente dizem que votam em Adriano Galdino? Vou dizer o milagre, mas não digo o santo, né? Nós conversamos com todos os deputados da Casa das Deputadas Pessoas. Com todos. O sentimento da grande maioria, Luiz Torres, eu estou lhe assegurando aqui com toda certeza, é de alternância de poder. Estou lhe dizendo aqui, não estou querendo fantasiar e nem massagear o ego de nenhum candidato a presidente daquela casa. Mas o sentimento de todos, a maioria dos deputados, não vou dizer todos, mas a grande maioria, é de alternância de poder. Ai, olha aí. É por isso que eu digo, lista assinada não significa votos. Deputado Nácio Falcão, vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, eu vou dar um pulozinho dessa disputa da presidência para ir para a disputa pela Prefeitura de Campina. Você também está nesse roteiro aí. Um minutinho, a gente está de volta aqui no Rio de Verdade.